Vamos descobrir Jundiaí junto comigo hoje, um programa especialíssimo, três matérias incríveis do Descubra Jundiaí, bem-vindos ao Acesso Geral, bom saber que você está aí do outro lado acompanhando mais um programa, eu sempre fico muito feliz de saber que você acompanha não só aqui pelos canais 24 da NET e 60.2 OHF, mas também pelas nossas redes sociais, tem o Facebook, tem também o Instagram, o Twitter, tem o nosso canal do YouTube, os programas estão por lá, aliás eu fiquei muito feliz de saber que o Descubra tem uma parte só dele ali, é muito bom isso né, você pode acessar e, ah não posso contar, eu ia contar já uma coisa, é uma novidade que vem por aí, novidade que vem por aí com certeza, que a novidade sempre vem por aí né, isso é com certeza, mas é uma novidade muito legal que o Descubra vai fazer parte, aliás a programação da TV Tech, é uma delícia, logo eu venho contar para vocês, tá bom? Então olha, no programa de hoje a gente vai ver três matérias incríveis, muito legais, a gente vai rever uma história da choperia palma, a choperia palma, eu vou contar rapidamente o que aconteceu, eu fui fazer uma pesquisa para saber sobre padarias antigas aqui da cidade e aí as pessoas começaram a comentar muito sobre a pauliceia e sobre a palma, e a pauliceia hoje em dia já não existe mais, e a palma virou uma choperia, eu falei, quer saber? Eu vou até a palma conhecer um pouco da história, eu sei que ainda muitos dos objetos que estão por lá, hoje em dia fizeram parte da padaria, o forno da padaria está por lá, então eu falei, acho que vale a pena. Então daqui a pouco a história da choperia é palma e na sequência você vai conhecer também a história de uma das padarias mais antigas aqui de um dia aí, que é a padaria Nossa Senhora Aparecida, que fica lá no bairro do Angabaú, incrível a padaria também, uma história muito legal, eles também tem um forno super antigo da década de 50, que eles usam até hoje para fazer pão, muito legal. E aí no próximo bloco, você vai conhecer a história da Maximus Pizza, tá parecendo o programa de Jabá isso, né? Gente, total, mas deixa bem claro para vocês, isso é muito sério, nenhuma matéria que vai ao ar no Descubra é paga. A gente escolhe pela história, pelo valor que ela tem, pelo quanto ela é interessante e curiosa para você de casa, nenhuma matéria é paga. Aliás, se eu cobrar alguma coisa de você, da pessoa que vai fazer matéria, pode dar na minha cara aqui, ó. O que que tá falando, gente? Aqui, na barriga? Ah, fica na sua. Deixa eu voltar nesse assunto, é sério agora. Agora, se vocês souberem que eu cobrei alguma coisa, ó, dá na minha cara, que isso não existe não, tá? Aliás, não aceite ninguém querendo cobrar matérias do Descubra de um dia aí, que essas matérias todas são gratuitas, a gente faz por curiosidade para mostrar para você aí de casa, tá? É o quanto ela vai render para você. Bom, aí fiquei preocupado, vai na fechada agora. Ah, é melhor assim. A pessoa ficar falando que eu tô com barriga, gente, eu fico preocupado. E ainda a gente vai falar da choperia Palma e da padaria Nossa Senhora Aparecida, que são dois lugares que você come e bebe sem parar. Quer dizer, aí é para acabar comigo. Eu vou, olha, estão me devendo uma academia aqui no Descubra. Eu vou descobrir qual é a academia mais antiga da cidade e vou fazer uma matéria lá. e vou fazer ela correr na esteira entrevistando. Sem fôlego, né? Mas vai ser uma loucura. Olha, vamos começar o programa então, lembrando um pouco da história da choperia Palma, que tem muita história para contar. Foi uma padaria no passado e hoje em dia é um bar super gostoso, um restaurante muito interessante, com muita história também. Vamos conferir. Eu fiz uma pesquisa para saber se as pessoas lembravam de padarias antigas aqui de Jundiaí. Me lembraram duas, a Pauliceia e também a padaria Palma. Nenhuma das duas existem mais, nenhuma das duas estão em funcionamento. Mas o prédio onde foi a padaria Palma, hoje em dia é a choperia Palma. Hoje em dia não. Na verdade, há 13 anos existe a choperia Palma aqui, que mantém muito do que foi a padaria na época, que foi inaugurada em 1962. Hoje então, no Descubra Jundiaí, você vai conhecer um pouco da história da padaria Palma, que hoje é a choperia Palma. Souza, você está aqui desde o dia 22 de maio de 2007 e aí você viu então a Palma se transformar em uma choperia, porque antes ela era a padaria Palma, né? Quer dizer, o prédio estava parado. Na verdade, quando eu cheguei na Palma, a Palma foi inaugurada no 15 de junho de 2005, então eu cheguei um pouco depois. A padaria, se eu não me engano, a padaria fechou em 2003, deixou de ser padaria, e os nossos patrões alugou o prédio e montou a choperia, né? Souza, a gente vê que aqui o prédio da Palma ainda guarda muitas recordações, né? Do que foi antigamente a padaria Palma. Então, aqui, quase tudo aqui é da época da padaria. Quase tudo original, os azulejos? Tudo original, os azulejos, os balcões, você pode ver que é tudo uso. Ah, os balcões também? Tudo da época da padaria, tudo antigo, né? Então a gente não mexeu em muita coisa não. Eu sei que no caminho do banheiro ali tem um forno também. Tem um forno, que é o forno, e isso é uma, tem toda uma história, né? O forno, tem até gente que fala assim, ah, porque vocês não derrubam esse forno, ele monta mais meses, vocês vão ganhar um espaço. Imagina isso, jamais. Isso é uma história de 60 anos que não pode ser destruída, assim, né? O Marco, principalmente, é um cara que ele gosta dessas coisas antigas, assim, né? Históricas. Então, fora isso, tem muita coisa de futebol aqui também, né? Ah, aqui, aqui, aqui tem o canto do guerreiro aqui, né? O que é o canto do guerreiro? Aqui são os quadros, onde fica todos os quadros de futebol. Tem quadros da Copa de 70, 58. Tem quadros do Paulista, do Paulista aqui de Jundiaí. Tem algum prato principal aqui que a Palma serve, que as pessoas pedem muito, ou que, na verdade, as pessoas gostam muito de consumir? Então, o prato principal, qual é o chefe da casa, é o bacalhau assado com batatas ao muro, né? Sempre foi esse o prato, né? Sempre foi esse o prato, que é o bacalhau em postas, com batata, na cebola, azeite, acompanha arroz. Pra duas pessoas, é um excelente prato, maravilhoso, viu? Feito tudo na casa, desse salgado, tudo aqui, né? E, à noite, como é mais petisco, o bolinho de bacalhau e o bolinho de abóbora é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe da casa. É uma coisa bem portuguesa mesmo, né? Bem portuguesa, é. É uma mistura de português com piauiense. É maravilhoso. Porque 90% dos funcionários aqui são lá do Piauí. O chefe, o João, que é o chefe da cozinha, é, do Piauí, os meninos que trabalham no salão também, eu sou do Piauí, com muito orgulho, né? E aí nós viemos pra Vila Madalena na época, e depois acabamos que viemos pra Jundiaí. Cidade maravilhosa e a gente tá sempre tentando, né? Manter a Chopperia Palma como uma das top 10 de Jundiaí. Geralmente as mesas ficam super lotadas aqui, mas eu vim gravar super cedo, ainda não é o horário de happy hour, o pessoal tá chegando, mas tem um pessoal do Rio de Janeiro, aqui que eu descobri que tá na palma. A Rosália tá aqui. Rosália, você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro tem um monte de bar também, com esse clima meio antigo, né? Que revive um pouco. Com certeza. Os prédios antigos também, né? Isso, isso. Mas esse daqui tá maravilhoso. Eu tô me lembrando da minha infância aqui, numa padaria aqui nessa, nesse bar. É mesmo? É, muito, muito legal. Adorei isso aqui. Eu vi que você tava ali no balcão, falando, não, mas o balcão é original. Original, o piso é original. Eu achei ótimo. Souza, parabéns pra vocês, que vocês continuem servindo a galera muito bem, e que vocês continuem mantendo esse prédio como um espaço histórico aqui da cidade, né? As pessoas vêm, se divertem, tomam um chope, comem o bolinho de bacalhau, enfim, não importa. Mas é muito legal saber que vocês também continuam resgatando a história aqui da cidade, e não destroem nada. Deixam tudo aqui como tá. Obrigado, valeu, sucesso pra vocês. Ah, eu agradeço, viu? Obrigado por tudo aí. Eu agradeço pela preferência do Jundianense, e das pessoas das cidades vizinhas que se deslocam pra vir na Choperia Palma, e que sempre saem elogiando, sempre saem tudo satisfeitos, e a gente fica mais satisfeito ainda de atender, de saber que o nosso serviço tá sendo bem feito. Tá, então, muito bom rever um pouco da história da Choperia Palma. O Souza é um cara incrível, aliás, todo mundo que trabalha lá tem um carinho imenso com os clientes, com as pessoas que vão pra conhecer o lugar. Um beijo pra todo mundo, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? E agora a gente vai conhecer uma das padarias mais antigas aqui da cidade. Eu fiz um Descubra Jundiaí, lá na padaria Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro do Ayangabaú. Entrei na padaria, eu me lembro, que é muito engraçado, eu sempre falo que o Descubra tá sendo um momento de, muito mais do que descobrir o lugar, tá sendo redescobrir emoções que eu tive no passado. Eu me lembro quando eu ia, quando eu era criança na padaria, e eu me lembro do cheiro da padaria, eu me lembro dos pastezinhos, do sorvete, me lembro da história, e me lembro, inclusive, do dono da padaria, que eu achava que era muito bravo. Eu achava que ele era bravo, o seu demário, eu falava, esse homem vai brigar comigo, porque eu tô dando dinheiro que tem que devolver troco. Mas, enfim, ele foi sempre muito incrível, e ele foi muito incrível na entrevista. Vamos conferir, então? Vamos dar uma olhada. O Descubra Jundiaí de hoje tem cheiro de pão quentinho saindo do forno. Eu tô aqui no bairro do Anhangabaú, e hoje você vai conhecer comigo uma das padarias mais tradicionais aqui da cidade, a padaria Nossa Senhora Aparecida. Vamos conhecer? Tem muita história pra gente saber. Quem vai me contar um pouquinho mais da história daqui é o Adhemar. Adhemar, antes de virar uma padaria, de se transformar em uma padaria, aqui era uma confeitaria? Era uma coisa mais ou menos assim? Uma doceria? Uma doceria do pai do antigo dono da padaria. Pai do José Pascoal Ambrósio. E que, assumindo a padaria, devagar foi e transformou em padaria. Ficou aqui 25 anos, depois eu comprei a padaria eleito com 25 anos e já estamos aqui há 35. Vocês estão há 35 anos aqui? Estão há 35. Então a nossa padaria tem no mínimo 60 anos. Esse espaço aqui tem 60 anos? Esse espaço tem 60 anos. A gente andando pela cozinha vai vendo alguns objetos antigos, algumas coisas antigas. Além do forno que está ali, tem também umas batedeiras antigas. Antigas. E tem outra coisa. Você vê que até a instalação é antiga também. Eu estava vendo um balcão, os espelhos ali. Justamente. Tudo é antigo. A ideia é manter mesmo essa tradição? A ideia é continuar com essa coisa mais clássica? Mais clássica, justamente. E com qualidade. Eu me lembro quando eu era criança eu vinha muito aqui porque eu fazia aula de inglês e aí eu lembro muito dos pastéisinhos, eu lembro muito do sorvete. Tudo isso é o que fez a padaria virar uma coisa grande, né? Tudo isso aí há 35 anos desse jeito. Com a mesma qualidade. E uma coisa muito boa é que vocês não terceirizam nada, né? Nada, 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 nada. Tudo é fabricado aqui. Tudo. coisa que eu acho legal é que a família sempre trabalhou muito junto aqui, né? Sim, sim. Nós, todos nós pegamos o filme. E a ideia era essa mesmo? Era que a família trabalhasse para que tivesse esse envolvimento mesmo com a sociedade e que tivesse essa coisa com o pai. Porque aqui no Anhangabau é uma padaria muito famosa, né? 35 anos de história. Muita tradição, né? Eu achei uma relíquia aqui dentro da cozinha da padaria que é esse forno super antigo. Ele é de 1950. Ademar, me conta um pouquinho a história desse forno aqui. Esse forno foi o primeiro forno feito pela Itaubras que hoje nem existe mais já é outra filma. É um forno a lenha com capacidade para 500 pães de fornada e é um sucesso. Isso na época devia ser o must da tecnologia, né? Lógico que sim. Era a coisa mais incrível que tinha na época. Lógico que sim. Esse forno tem 60 anos na atividade total. E nunca deu problema. Nunca deu problema. Pô, maravilhoso. Muito bom saber isso. Você sempre foi muito envergonhado, Ademar? Não. Porque eu lembro agora também vou falar uma coisa. Eu lembro que eu vim aqui e eu tinha muito medo do Ademar porque eu achava o Ademar bravo quando eu era criança. Não, mano. Você não era bravo, Ademar? Não, não. Eu vejo uma outra pessoa e conversando com você conhecendo a história eu acho mais importante isso e eu acho muito legal a gente poder ter esse resgate. Você acha que eu sou meio acanhado porque eu sou mineiro. Pode ser. Aliás, você acha que essa coisa do... Em falar em mineiro 50% dos nossos produtos são tudo receitas das Minas Gerais. Exatamente. Isso que eu queria falar sobre. Tudo que vocês trouxeram é de Minas. Tem uma tradição de Minas também. tradição de Minas Gerais. O pão de queijo. O pão de queijo, o salgado, tudo mais. Tudo. O sorvete, tudo das Minas Gerais. Você tem histórias, você tem boas lembranças daqui, Ademar? Tenho. Sou muito grato dessa cidade. Fui pra cá com 34 anos pra criar meus filhos aqui. Você saiu de onde? De Minas? Sou de São Lourenço. Sou da felicidade. Felicidade? Felicidade. Tá vendo, então? É uma felicidade. É São Lourenço. Então eu vou falar uma coisa de bravo, o Ademar não tem nada mesmo. Era a invenção da minha cabeça de criança louca. Não tem nada. Ademar, eu agradeço a você. Muitíssimo obrigado. Vocês continuem levando essa história adiante. De Jundiaí, do bairro Anhangabaú também, que é super importante. E continuem fazendo essas gostosuras aqui pra gente, que é tudo uma delícia. Com tudo. Obrigado, Ademar. Obrigado a você. Valeu. Muito bom rever essa história lindíssima da padaria Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que eles ficaram muito emocionados com a gravação. Eles ficaram emocionados depois com a matéria pronta. E eu mando um beijo a todos vocês. Muitíssimo obrigado por terem me recebido. Aí todos vocês, os funcionários, os proprietários, os filhos de proprietários, enfim, dos proprietários. Eu fico muito contente de poder contar um pouco da história de vocês, um pouco da história de Jundiaí pro pessoal de casa. Olha só, no próximo bloco, você vai conhecer a Maximus Pizza. Essa, nem eu conhecia, gente. Fiquei encantado pelo trabalho de todo mundo ali. São 49 funcionários trabalhando numa pizzaria. Você imagina isso? É uma loucura. Então daqui a pouco no próximo bloco você vai conhecer. Vamos sair daí. Já estou de volta com o Acesso Geral e hoje um programa especial com os Descubra Jundiaí, que são as matérias mais deliciosas do Facebook. Eu não vou mentir, não, gente. São as matérias mais gostosas do Facebook mesmo. Todo mundo ama, todo mundo vem comentar. Um beijo para todo mundo que acompanha, um abraço. Espero que vocês estejam gostando mesmo, porque a gente faz com muito carinho essas matérias para você. Não, vou falar de todo mundo, gente, senão aí fica parecendo que eu sou egocêntrico, né? Só penso no meu umbigo, aliás, o umbigão. Mas fica assim, não é só meu umbigo não, tá, gente? Mas é que as matérias estão legais mesmo. E as pessoas estão gostando e comentando muito e eu fico muito feliz com isso, tá? Olha, eu fui conhecer lá na Vila Jundiaínópolis, aliás, eu nunca tinha ido para lá. Vila Jundiaínópolis, tem uma pizzaria que se chama Maximus Pizza. E aí você pode falar assim, nossa, mas é uma pizzaria, de novo, já fez chopão, já fez sei o quê, já fez cantina à casa. Enfim, a gente foi fazer porque as pizzas lá são muito diferentes. Tem uma pizza chamada Trem, que ela é gigante. Tem uma pizza, outra, que é gigantesca aqui também. Essa é quadrada, a Trem é quadrada. Tem uma outra que é redonda, gigante. Tem bordas diferentes, doces, enfim. Você vai conhecer agora e o colorido delas vai iluminar a sua televisão. Dá uma olhada. Hoje eu estou na Vila Jundianópolis porque me disseram que tem uma pizzaria muito diferente e exótica por aqui. Na verdade, não é a pizzaria que é diferente e exótica, mas as pizzas que são vendidas. Hoje, então, no Descubra Jundiaí, você vai conhecer um pouquinho mais da história da Maximus Pizzas. Quase toda a Jundiaí recebe a pizza da Maximus e quem vai contar um pouquinho da história para mim é o Davi. Eu estou nesse espaço aqui gigantesco que é a parte do delivery e o Davi está aqui que é o proprietário. Davi, eu estou impressionado com essa pizzaria. Juro para você, eu não conhecia, não imaginava que tinha uma pizzaria dessa gigantesca. É um trabalho super industrial mesmo, né, da pizzaria. É, um trabalho bem intenso, bem grande, que a gente começa sete da manhã e termina uma da manhã. Davi, quando é que você começou com a pizzaria? Então, na verdade, a gente trabalhava só com lanches. Fazem 19 anos. Só que a gente precisava incrementar alguma coisa no lanche. Tá. Aí a gente resolveu colocar a pizza. Só que a pizza tomou conta e hoje a gente não pode mais trabalhar com o lanche. Ah, não faz mais lanche, só a pizza. Não, porque a demanda é muito grande, cresceu demais a pizzaria. Você começou por que a trabalhar com lanches? Então, surgiu a oportunidade de eu comprar um ponto, que eu era metalúrgico e já não estava muito satisfeito. Aí eu decidi montar a pizzaria, a lanchonete, comprei o ponto, aliás, eu tinha quatro funcionários na época. Eu cheguei até quase fechar a lanchonete e aí deu a ideia da pizza. Mas você estava insatisfeito com o seu trabalho, você estava vendo que as coisas não estavam rolando para você. Isso. Lanche foi uma coisa que você sempre gostou de fazer? Trabalhar com comida foi uma coisa que te dava prazer? Sempre gostei de mexer com alimento. Aí eu comecei a ter mais interesse e ter paixão pela pizza, que foi... cada vez mais a gente vai colocando coisas novas aí, que tem muita coisa para se colocar ainda. E quando é que você começou a criar as pizzas diferentes? Os lanches no começo também eram assim, eram grandes, eram cheios de novidade? Isso. A gente tinha vários sabores de lanches. Aí mais ou menos uns dois anos atrás eu comecei a criar as pizzas, né? E aí foi indo, foi indo que estourou e a gente hoje só trabalha com a pizza e não com o lanche mais. pizza, esfirra, tudo que é relacionado com o massa de pizza a gente trabalha aqui. Michael, me conta uma coisa, qual foi a pizza mais diferente que você já fez aqui? Aqui foi uma doce caracol de chocolate. Doce caracol de chocolate? Por que ela era diferente? Chocolate branco na borda, né? Diferentemente não vê por aí qualquer dia no dia a dia nós mais não vê, né? Quantos funcionários trabalham com você? A gente tá com 49 funcionários. 49 funcionários? E quantas pizzas você vende por dia? Ou por mês mais ou menos, você sabe? Então, é... de segunda a quinta 350. Por dia? Isso. Sexta, 600. sábado de 800 a mil e no domingo umas 350. Eu tava vendo, Davi, que as pizzas são bem diferentes, né? Eu já vi uma pizza que era de... era pizza com queijo no meio tinha batata chips também. Isso. Essa eu vi numa foto. Isso. A gente trabalha com a guirlanda também, que ela é com batata chips no centro da pizza. Além dessas pizzas diferentes, eu vi que vocês criaram as pizzas gigantes também. E a pizza gigante, eu tava vendo de perto, ela não é pequena, ela não é grande, nem gigante, ela é muito gigante mesmo, né? Ela é uma pizza de metro, ela mede 70 por 35. A gente trabalha com a gigante, que é a redonda, que é 50 centímetros, as tradicionais de 35 centímetros e a gente vai lançar em breve a de 90 centímetros. Pra quem tem fome mesmo, essa, né? É pra uma festa, na verdade, né, Davi? Isso. Davi, agora me fala uma coisa, você que trabalhou com metalúrgica e aí tava desanimado com o seu trabalho, você acha que hoje em dia você tá realizado, você acha que você chegou aonde você esperava? Sim, muito realizado. Hoje a gente tem uma expectativa muito grande de melhorar, de crescer, mas é isso daí, a gente tá lutando pra ser reconhecido mais ainda na cidade. Não, eu tô impressionado, tô muito feliz de poder conversar com o Davi, de saber que é um empresário, porque você fez uma coisa muito legal, diferente na cidade, exótica, né? E chama a atenção, é isso que importa e você tá conquistando o seu espaço. Davi, muito obrigado que você consiga levar pizza pra muita gente aqui. Eu falei no começo da matéria que não são todas as regiões de Udiaí, né? Algumas regiões de Udiaí, a maioria recebe a pizza. Tomara que você consiga levar o seu trabalho pra todo mundo, pra que você seja mais reconhecido ainda. Valeu, viu? Eu que agradeço o interesse, o contato e estamos à disposição pra atender da melhor forma possível. Muito legal, né? Muito legal saber que tem gente trabalhando e empregando também tanta gente na cidade. Parabéns ao Davi, parabéns a todo mundo que trabalha criando as pizzas, fazendo as pizzas, as atendentes, enfim. Aliás, a todo mundo que aparece, que apareceu hoje nas nossas matérias, a gente trabalhando muito pela cidade e muitíssimo obrigado por ter me recebido e por a gente ter feito esses programas, essas matérias tão legais. Vou ficando por aqui, eu volto no próximo Acesso Geral, eu espero você. Tá todo mundo bem, né? Eu já tô saindo pra um outro descubra, gente. Minha vida é descobrir. Só quero descobrir. Tô descobrindo um monte de coisa nova. Beijo, até mais. Tchau, tchau, tchau.